E este rádio, meu? Fónix. Dos chineses. Para ir para o som, para as concentrações de som. Ah, mas tem um grande som, o carro tem um grande som. Sou vizinho tem um grande som. Devemos dizer ao Kniema Santarém. O Maxi Tuning Show. Tuning Car Audio. Até as chapas abriam, caraças. É, havia bem os brasileiros, os brasileiros com as pick-ups, meu. Era as portas e as deludas, maluco. Era mesmo as a ver. Era bem interessante. Bem pessoal, vamos aqui fazer mais uma sessão. Desta vez com o amigo Gonçalo Bispo. Vocês já viram um vídeo que eu fiz no carro com ele. Eu estou de borrada a fazer grandes caretas. Isto ao lado é obra. Ao lado num carro de tração traseira, no Estoril, está bem, está. Agora é a vez dele dar uma voltinha comigo, e aproveito que ele é um homem que percebe mais de trajetórias que eu. Se eu tiver a errar, ele vai-me ensinar. Olha lá, está aqui a bater uma transmissão. Isso lente-me bromas, posso dar uma estica. Se eu tiver a errar, nas trajetórias o homem vai-me ensinar, vai-me dar alguma dica. Como é que custe? Primeira vez na vida, em 30 anos, num saxo de capo. Nunca sentei o cuno num saxo de capo. Isto é uma vergonha. Um homem tinha que esperar 30 anos para andar de capo. Primeira vez. Vou sair daqui e vou para o LX à procurar. Custo justo. É o que é? Que vantagem destes caras? Dá-te para travar veda tarde e duplo em sumincentives. E agora com estas pastilhas. E o próprio é que ainda não habitué as pastilhas. Que pastilhas é que são? DS3000. Depara-te mais antes de ficarem pretas. Pois. Aqui podes para sempre uma roda no verde. Mas é à saída. Depois aqui cortes. E é de segunda. Podes é vir mais para a direita aqui. Que é para te fazeres depois a entrada. Já amarrou aqui. Olhozinho. Sendo as perda. Aqui encostas sempre mais à direita no chão. Isso não sabes. Não sabes nem seім. Ném cortas terceira à meia da paraloga? Não. Primeiro o meu carro mete pelo autocarque na central na paraloga. É shorts shifting. É um bocado longo que estás a ver. Mas depois é melhor do que Gargir a cortar a terceira. É isso, é isso. Isso cai muito a girma. Já puxei muito. Já estarei muito cedo. Já estarei muito cedo. Já estarei um pouco cedo. Isso está ótimo. Gosto imenso disto. Muito fixe. Sabes que eu também não sei muito bem como é que é o comportamento com tração à frente em pista. Mas é isso. Depois tu consegues fazer a trajetória melhor se alargares mais para a direita quando tu saias daquele gajo. Daquela chicane. Em trás de mim o Joka. O pé está bem trancado. Pua que ele se encanta para caralho meu. Tem todo o GD turbo não? Não, não é atmosférica aquilo. Sim, mas não mata 1.400, não é? Até pelo motor. Não tem coisa. Não tem coisa. Não tem coisa. Agora mesmo. Tem coisa queira. Tem coisa queira fazer. Tome. O que é que é que se passou aí? Não, mas além do carro estar com slicks, o gajo conduz muito a banho, o carro tem uma grande jarda, meu. Está com uma grande câmera negativa à frente. Não tem bancos, não tem nada, não, aqui está todo descascado, aqui está todo desfardadão. Um contrapasse para a direita mesmo, é sempre um meio de abrigo. Olha o raterzinho. Ajeita, ajeita. Lá ajeita, ajeita. Essa é ajeita. Isso, isso. Está para dentro. Obrigado. Exato. Não queres não que roda de traseira nada? Hã? Não roda nada de traseira. As estabilizadoras que puseste trancaram no banho. Não, cá vai bem deu certinho não? Ele deve levantar aí a roda direita. Com a roda. Com a roda. Com a roda. Sem mimar do bem. 2.15. 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 3.15. 3.16. 2.15. 4.15. das curvas, depois consegues sair melhor, até o tempo é melhor. Sobretudo neste tipo de carro, em que a frente vozes por centração à frente, tais-te menos acelerador, e à saída, consegues plantar o pé, e fazes uma trajetória melhor. A polinora já pesaste bem, bem boa. Vivendo e aprendendo! É baruto! Estava com boa foto, a direita bloqueou. Estas pastilhas são boas demais, fazia faltar dinheiro uma ABS-5. Deixa-o ir, deixa-o ir. Boas plantas quando já sabes que tens. Quanto sabes que já não estás a levar com o volante, estás a ver? Lá estás a ver. Lá estás a ver. Lá estás a ver. Lá estão muito bem. Lá está a ver com todas as trajetórias que estão quase. Mas não é até mesmo. Aqui não me faz mal alargar esta teleliatória, pois tens esta reta. A CIDADE NO BRASIL 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 ект O que é que pode ser a ouvir, não é? A ouvir o trajetório. Eu estou a 8. Tiraste 0.2 segundos. Dois décimos. Está bom. Está muito quente já. Não, não. Está normal. Estou atestado. Está normal. Isso não está a funcionar. Está cheio. Mesmo assim, já fizeste duas sessões. Já devia ter baixado. Não, não. Isto gasta pouco. Está bem. Comprou um saco. É fixe. Mas eu acho que o teu carro está a sair muito diferente mesmo assim. Superfimente. Parece-me... Parece-me tipo... Não sei mesmo. Isto para travar é giro. Meu carro travou-me em boa tarde. Por triste. Por triste. Primeira vez a andar de carro. Desi.